Oi, boa tarde galerinha, tô aqui na Fazenda Arruariz, na Bahia, tirando minhas férias, né, agora vou ali. Tô aqui, tô de bota, ó, tá molando aqui, choveu um pouquinho, mas gente, olha que vista aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, aqui tem uma vista maravilhosa, o ar é maravilhoso, aqui, e é bem legal. Ó a vista, ó, ó, tá vendo? Aqui é bem mato mesmo. E vamos lá.